A Nívia foi chamada para levar as pessoas a Jesus. Nós somos um mero canal, e através das canções, através da adoração, a gente tem indicado, é Ele, o negócio é Ele, não somos nós. E eu creio que a gente sempre teve um chamado, eu e meu esposo, Gustavo, para realmente trazer essa chama no coração das pessoas, de que é possível mais, é possível caminhar em mais intimidade com Deus, é possível viver uma vida mais intensa na presença de Deus, é possível experimentar mais da presença do Senhor. E eu creio que a gente tem essa, a gente sempre sentiu esse chamado do Senhor para atrair as pessoas a Ele, para ser um reconciliador de alguma forma. Eu não creio que ninguém seja intermediário entre pessoas e Deus, isso não existe. Jesus é o único intermediário. E tudo que nós, como cristãos, podemos fazer é sermos facilitadores, é facilitar o caminho para que as pessoas venham e se relacionem com Jesus, se relacionem com Deus através de Jesus, e experimentem dEle tudo aquilo que Ele tem para elas. A adoração é a única reação plausível que um ser humano ou uma criatura qualquer pode ter diante da presença de Deus. Não existe outra reação que a gente consiga ter, a não ser reconhecer que nós somos pequenos, e reconhecer que Ele é grande, que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é maravilhoso, que Ele é infinitamente maior do que todas as coisas que foram criadas. E a adoração é reconhecer isso, reconhecer quem nós somos, reconhecer quem Deus é em contrapartida de quem nós somos, e reagir diante disso, reagir diante dessa realidade, se rendendo a Deus e se dando a Ele, não só nos momentos de devocional, não só nos momentos de adoração comunitária, mas em toda a sua vida, em todos os seus projetos, em tudo aquilo que você faz. Legenda Adriana Zanotto Mais um dia de gravação. Acho que hoje vamos fazer Emmanuel, então vem comigo. Vamos lá, mais um tiquinho. Enquanto as lutas vêm me afogar E a angústia tenta me sufocar O teu amor Aquece no meu coração Enquanto o medo quer me paralisar E a incerteza me fazer voltar O teu amor Errei A tua mão Bom, eu sempre deixo a minha colinha por aqui Para não errar a letra No final das contas Tem algumas variações, Algumas coisas que eu mudei Depois de ministrar a canção, Depois de ver algumas coisas que funcionavam Que não tão... Tem que dar uma olhadinha na letra Para não errar Bom, a primeira coisa que se faz na produção de um CD É se fazer uma voz guia Por assim dizer, né? Então a gente faz uma voz guia em cima do clique No meu caso, eu não toco nenhum instrumento Isso é uma vergonha Eu costumo dizer que o Gustavo é meu marido E minha muleta musical Porque ele é o cara do piano Então eu costumo fazer as canções e passar para ele Nesse CD teve algumas canções também Que a gente fez em parceria Que eu comecei e a gente terminou junto Então a primeira coisa que eu faço para gravação Coloca-se o clique Em cima do clique eu vou cantando a música Na estrutura que eu acho que ela precisa ser E em cima daquilo o Gustavo monta os acordes Os instrumentos, né? Isso depois dos arranjos previamente determinados pelo Gustavo Que é o produtor desse CD Depois vem a mixagem Que é... Onde vai se ajeitar volumes Vem a masterização Que é como um berlice Que é passado por cima Para deixar tudo do jeito certinho Muito trabalho pela frente Vambora? Rei humilde Exaltado Emmanuel Estou tentando fazer arranjo de vocal Para essa música aqui A gente ainda não sabe bem o que vai fazer Estamos montando alguma coisa E aí, Betânia Mas está fácil Não dá muito trabalho Esperando Tá lindo Tá lindo Emmanuel Rei humilde Exaltado Isso Estamos hoje chorando e gravando Emmanuel Meu Deus Estamos aqui com a galera As meninas do Elas Mário 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 Ei, Mário Felipe Luiz Felipe E Fred Estamos aqui para gravar O coralzinho aqui da música Emmanuel E algumas outras músicas Vem com a gente O negócio aqui vai ser hoje É Emmanuel Rei humilde Exaltado Emmanuel Deus conosco Deus bem perto Emmanuel Estamos aqui Eu e o Angelo Meireles Preparando as novas cortas do CD Da música Emmanuel É, estou começando a fazer uns rabisquinhos aqui Esse CD A amiga tem muito tempo que não faz CD de estúdio Então vai ser um CD de estúdio mais elaborado Tem muito mais detalhes Quando você grava o áudio O público Enche muito Os buracos Os espaços vazios do CD Palmas As vozes dele E esse CD então ele é mais Bem trabalhado Para mim está sendo um dos melhores CDs que ele já fez Em termos de música Está muito bom Eu tenho fome Como nos primeiros dias Confio em ti Com essa canção Eu tenho fome É uma canção que foi feita em parceria Eu, Gustavo Soares Meu marido E o Fred Arraes Que é um amigo nosso Ministro Lá de São Luís do Maranhão É uma canção que expressa o nosso coração Nesses dias De ter saudades De ter saudades da presença do Senhor De ter saudades do fogo da presença No meio da igreja Nos nossos corações Do visitar de Deus sobre nós De uma forma intensa Eu creio que quem já foi tocado por Deus De uma forma muito especial Não consegue se conformar com os cultos mornos Não consegue se conformar com a religiosidade Com os rituais Que muitas vezes Nos quais muitas vezes A gente acaba caindo Sem perceber E essa música fala sobre isso Sobre essa volta ao primeiro amor Sobre a volta ao fogo de Deus Sobre o fogo de Deus Queimando o nosso coração Através E eu sei que muitas pessoas Vão se identificar com esse clamor E vão ser abençoadas Através dessa canção Bom, a gente está lançando um CD novo Chamado Emmanuel E esse CD foi gerado debaixo de muita dor A gente passou por tempos de... Onde a gente experimentou de tudo um pouco De coisas difíceis De coisas que machucaram o nosso coração Mas que nos ensinaram muito Coisas que Deus usou no final das contas Para nos ensinar que no final das contas A gente só tem Ele mesmo Ele é o fundamento perfeito Ele é o fundamento inabalável Que sempre vai permanecer Por mais que todas as coisas se abalem E o CD Emmanuel fala disso Fala sobre essa permanência Do Senhor Deus como Deus Ele permanece Todas as coisas vão passar Vão se abalar As pessoas vão nos deixar Vão nos trair Vão mudar de opinião ao nosso respeito Mas o Senhor permanece o mesmo E os sonhos e os projetos E os pensamentos dEle a nosso respeito Permanecem os mesmos Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito E não de mal E nisso nós podemos confiar Podemos confiar no caráter de Deus E fé é isso Eu tenho aprendido que fé É crer no caráter de Deus É crer que Deus não vai mudar A despeito das circunstâncias A despeito dos modismos Que vêm e vão Deus permanece E é isso que nós temos aprendido Como família E é isso que esse CD fala Que o Senhor é E que Ele está conosco Ele é Emmanuel Deus conosco Em toda e qualquer situação E circunstância E é isso que nós temos